Recentemente, por meios de novas técnicas, tem-se observado uma corrente de estudo para células T, CD4 positiva, CD25 positiva, FOXP3, como células reguladoras que controlam ativamente a função de outras células imunes, impedindo sua atividade e, consequentemente, o desenvolvimento de doenças autoimunes, rejeição de enxerto e combate às células tumorais. Nos últimos 40 anos, a transplantação de órgãos teve um avanço extraordinário, podendo ser considerada uma das grandes conquistas terapêuticas da medicina moderna. O desenvolvimento de novas drogas imunossupressoras, visando evitar a rejeição aguda ao alonxerto, que é enxerto de tecido ou transplante de órgão colhido de um doador geneticamente não idêntico, da mesma espécie do receptor, associada à melhora na preservação do órgão e nos cuidados com o paciente, contribuíram significativamente para a melhora de sobrevida do paciente e do enxerto. O transplante de órgãos é hoje o tratamento de escolha para vários casos de falência orgânica, aumentando a demanda para esse procedimento. Um grande avanço no sucesso dos transplantes foi a descoberta de novas drogas imunossupressoras, aumentando a sobrevida ao enxerto substancialmente. Os linfócitos T podem ser divididos em subpopulações especializadas. Progenitores dos linfócitos T, oriundos da medula óssea, entram no timo como células CD4 negativa, CD8 negativa, duplamente negativas, e seguem um processo de maturação através de vários estágios prévios à expressão do receptor específico de células T. Dois tipos de TCR podem ser usados, TCR-GD ou TCR-AB. Até a década de 70, não existiam perspectivas de tratamento para pacientes com doenças crônicas degenerativas. Dispunham-se apenas de formas paliativas capazes de diminuir o sofrimento dos pacientes até a fase final da evolução natural das doenças. Entretanto, com o advento da transplantação de órgãos, ocorreu uma revolução no prognóstico e na sobrevida destes pacientes. O desenvolvimento de novas drogas imunossupressoras, visando evitar a rejeição aguda ao aloenxerto, associada à melhora na preservação do órgão e nos cuidados com o paciente, contribui significativamente para este grande desenvolvimento. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto